Música Muitos alunos chegaram cedo por conta do horário diferenciado, alguns mostravam ansiedade dos momentos que antecedem a aplicação da prova, muitos vão fazer o Enem pela primeira vez. E a minha primeira vez fazendo o Enem também, e assim, não consegui dormir de noite, porque o nervosismo, como eu estou até agora, o nervosismo, eu fiquei tão nervosa que gripei, garganta doendo, então ficar a noite sem dormir, estudando, estudando, é o que aconteceu, mas eu acho que vai dar tudo certo no final. Está bem concentrada, né? Concentrada, graças a Deus. Você é daqui de Riachão mesmo? Sou de Riachão. Foi a ansiedade, minha filha, a vontade é tanta de passar, e tive que chegar mais cedo. Estudou muito? Estudei. E precisou fazer algum cursinho, fez algum refúgio? Tomei também, já tomei o cursinho não aprovado. É a primeira vez que você faz o Enem? É, a primeira vez. E aí, a ansiedade, como é que está? A ansiedade, está muito. Mas eu vou me controlar, porque é para dar certo, não é? A todo instante, os ônibus amarelinhos chegavam, trazendo mais estudantes. Por volta das 10h30, já era grande o movimento de alunos em frente às escolas, onde as provas estão sendo aplicadas. Você é de que cidade, Cleigene? Tanquinho. De Tanquinho, e aí veio fazer a prova aqui em Riachão? Com certeza. Está muito ansiosa? Muito, o coração batendo muito forte, muito ansiosa. E estudou muito? Bastante. Precisou fazer cursinho, alguma coisa assim? Não, só estudei na internet e comprei livros. E aí, agora vai enfrentar essa maratona? Está preparada? Trouxe lanchinho, tudo direitinho? Preparada, só trouxe água e barra de cereal para não tirar muita atenção. Maravilha, boa sorte. Obrigada. A avaliação do Enem é um dos momentos mais esperados por diversos estudantes. Só no estado da Bahia, este ano, foram 580 mil inscritos para fazer a prova. Desses, 60% foram mulheres, segundo o Inep. Aqui em Riachão do Jacuípe, os principais colégios que atendem a toda a região são Maria da Guimar de Miranda e o Colégio João Campos. Aqui no estado, não segue o horário de verão. Por isso, os portões serão abertos às 11 horas da manhã, que equivale ao meio-dia do horário de verão. E serão fechados às 12 horas em ponto, nem um minuto a mais. Daí, seguirão as horas para as provas. No domingo, será a prova e a redação. Por isso, precisa de mais atenção dos alunos e também de mais concentração. Riachão do Jacuípe concentra a aplicação das provas das cidades vizinhas, como, por exemplo, Nova Fátima, Pé de Serra, Tanquinho, Inchu e Candeal. Todas estas, registra a presença de seus estudantes. Este ano, estima-se que mais de 10 mil alunos vão fazer a prova aqui na cidade. Os colégios Oswaldo Cruz e Nossa Senhora da Conceição também recebem os estudantes para aplicação das provas do Enem. Os portões foram abertos para o acesso dos estudantes às salas de aplicação. No domingo, a prova terá mais uma hora por conta da redação. Os resultados saem com cerca de 30 a 40 dias após a aplicação. Mas, na primeira semana após a prova, o gabarito já fica disponível no site do Inep. O que você ainda está fazendo aí sentado na frente desse computador? Vim para cá fazer parte do melhor conceito de morar bem. Cidade Maria Luísa. Ruas asfaltadas, jardinagem, ciclovia e ainda um lindo templo de oração para você. Tudo isso aqui no Cidade Maria Luísa, o melhor lugar para se viver bem. E mais uma novidade, a FJC Empreendimentos tem financiamento próprio. Dá uma passadinha em nosso escritório. Fica na Avenida Liel Martins, no bairro da Barra do Vento. Vem conferir. Roteamento com padrão de condomínio fechado para você. As equipes estão trabalhando a todo vapor, deixando Cidade Maria Luísa mais lindo para você. Garanta já a sua unidade através dos nossos corretores credenciados. Passe o zap através do 9183 2662. Ou ligue em nosso escritório, 3264-2126. E um corretor credenciado vai até você. Venha conhecer o Cidade Maria Luísa. Um novo conceito de morar bem em Riachão do Jacuípe.